Mato Grosso é o estado com o maior número de focos de incêndio. O apresentador daqui do RN, o Antônio Petri, que está lá por conta da cobertura do G20 Agro, gravou um vídeo pra gente mostrando justamente essa situação. Vamos ver. Oi pessoal do Rural Notícias, aqui Antônio Petri, voltando da chapada dos Guimarães do G20, aqui em direção a Cuiabá e a gente aqui na estrada vê esse cenário aqui, né? Focos de incêndio, olha só, pegando fogo lá na mata e aqui uma fumaça, por onde você olha, fumaça, um ar muito pesado, né? Aqui ao redor da rodovia, muitos lugares queimados, né? E apesar desse cenário bonito, né? Desse pôr do sol aqui, é realmente triste. Pra lá também a gente tá vendo, tem mais fumaça. Mais fumaça. Então, o que a gente percebe também é que na beira da estrada, muito mato seco, né? Qualquer cigarro que você joga aqui propicia um incêndio. É isso, pessoal. Boa noite pra todos do Rural Notícias.